Olá, eu sou Melissa Lorange e eu espero que o Gilmar Mendes não assista esse vídeo porque eu vou de verdade apequenar a corte hoje. Eu não sei se está com eco, mas se estiver, vamos pensar que é da solenidade do assunto. Hoje nós vamos falar sobre a justiça, sobre a justiça nesse país maravilhoso em que vivemos, esse construto social que a gente finge que existe e que na verdade é uma grande tragédia, é uma mentira, não é como acreditamos. Eu já fiz um vídeo sobre o poder judiciário, onde eu fico questionando por que a gente deu tanto poder nos últimos anos para o judiciário. Nós temos três poderes, para quem não lembra, executivo, legislativo e judiciário. E neste outro vídeo que eu vou deixar no final, aqui naquelas quadradinhas para vocês assistirem, eu questiono várias coisas sobre esse poder judiciário. Hoje eu vou falar mais sobre o conceito de justiça e como ele não se aplica corretamente no país em que vivemos, principalmente à luz dos últimos acontecimentos da semana, não é mesmo? Como, por exemplo, os vazamentos que a Intercept realizou de conversas privadas, principalmente do nosso atual ilustríssimo superministro da Justiça, o ex-juiz Sérgio Moro, que é um juiz de personalidade. É uma coisa um pouco curiosa, a gente começar a se perguntar como assim um juiz se torna celebridade. Então, uma coisa aí, é um funcionário público que se tornou célebre por estar trabalhando com aquilo que teoricamente ele deveria fazer, que é ser um juiz. Mas será mesmo que ele era um juiz da forma com que nós esperamos que ele fosse? Aparentemente, não. Ele aconselhava os promotores do caso, enquanto enfraquecia a defesa no processo do Lula, que por um acaso foi o que elevou ele à categoria de ministro. Mas isso eu sei, vocês sabem, a maioria das pessoas sabe, mas filhos que não sabem. Mas o que eu quero falar hoje não é só sobre como o Moro é um juiz vendido e totalmente parcial. Também não quero falar necessariamente sobre o grande acordão nacional com o Supremo, contudo, que o Jucá nos deu de spoiler. Também não vou me aprofundar muito sobre como o Supremo tem o quê? vendido as suas decisões por interesses políticos. Isso também é muito importante. O que eu quero falar hoje é sobre como, por exemplo, nós tivemos mais de mil juízes do Brasil inteiro se manifestando a favor do Sérgio Moro. Porque se eu tenho diversos juízes no país inteiro que se manifestam a favor do que o Sérgio Moro fez, que foi orientar parte do seu processo, obviamente prejudicando a outra parte, quer dizer que, para os juízes, isto é totalmente normal, aceitável, ético, comum, todo mundo faz. E se todo mundo faz, significa que o Estado Democrático de Direito, onde nós vivemos, é uma grande falácia. O que nós também já sabemos, mas é bom a gente identificar por que esse Estado Democrático de Direito é tão desastroso. Quando Dallagnol fala que está prendendo Lulio, o acusando, porque tem completa certeza e convicção de sua culpa no cartório, ele está reproduzindo algo que diversos agentes da lei do Estado do Brasil fazem, principalmente as polícias. Elas têm convicção de que determinada pessoa cumpriu um crime e que a única testemunha do flagrante é a própria polícia, que como tem fé pública, porque são funcionários públicos que estão ali como agentes da lei, acabam prendendo as pessoas. E aí a gente tem esse exagero do uso do poder, do uso do aparato do Estado para prender pessoas no Brasil. Porque nós sabemos, é dado, que grande parte das pessoas que estão encarceradas no Brasil são pessoas pobres, negras, com delitos pequenos. E essas pessoas pobres, negras, com delitos pequenos, poderiam ter direito a abrir as corpos ou a responder em liberdade. Mas isso não é feito porque a polícia e a justiça têm convicção de sua culpa, também têm convicção de que se liberar essa pessoa ela vai fugir, ela não vai participar do processo judiciário inteiro. Então a gente mantém uma população carcerária gigantesca neste país, como nós de fato temos. E isso não é exclusividade de processos criminais, também está diretamente ligada à sociedade civil comum, eu e vocês. Por exemplo, nós pessoas comuns, não importantes, não famosas, temos cada vez mais dificuldade de conseguir danos morais de uma empresa. Por quê? Porque as empresas simplesmente fazem o que querem com os consumidores, com os cidadãos. Porque a justiça entende que é apenas um leve aborrecimento ou uma questão comum dos prestadores de serviço. A gente não recebe mais dano moral porque o brasileiro não tem nem mais moral para ser danificada. Quando a gente vai falar sobre direito trabalhista, então, é que a coisa vai desandando. Porque nós temos um processo enorme de reforma trabalhista, de reforma previdenciária, vai tirar os nossos direitos e nós vamos ficar à mercê daquilo que os juízes acham relevante, possível e justo. Esses mesmos juízes que vão lá e dão apoio ao Sérgio Moro quando ele decide favorecer um dos lados do processo judiciário legal. Entendem como a gente tem cada vez mais que parar com essa ideia de que existe uma justiça e que esta justiça é cega e age de acordo com as normas e com a lei. Nós não temos necessariamente normas e leis. Nós temos relações de poder. E o que a gente pode fazer com essas relações de poder? E normalmente nós podemos fazer muito pouco. Fica claro que é uma questão de relações de poder quando a justiça sempre favorece determinado grupo ideológico, determinado grupo social, determinado grupo de pessoas que detêm poder financeiro, capital, cultural. Certo? Fica evidente para a gente quando, não só no Brasil, mas em outros lugares do mundo, alguém é perdoado por ter cometido um crime de estupro, porque tem um futuro promissor como esportista, ou porque vem de boa família, ou porque, coitada, aquela mulher também é uma qualquer. Quando as questões identitárias dos sujeitos envolvidos nos processos são levadas em consideração apenas para dividir quem tem direito e justiça e quem não tem, nós mostramos que a justiça é mais uma engrenagem desse grande sistema que nos pressiona cada vez mais a ter menos direitos e trabalhar mais, a viver mais retidos e ter menos condições de exercer na nossa subjetividade, a nossa capacidade de cidadania e a nossa felicidade. Por exemplo, eu sou uma pessoa branca, de nível superior, que mora num imóvel próprio da família. Dificilmente eu seria presa por portar desinfetante em uma manifestação. Se eu tenho uma garrafa de pinho sol, ela é apenas uma garrafa de pinho sol. Mas, se eu sou uma pessoa negra, em processo de fabilização, em situação de rua, esse pinho sol vai se transformar numa arma química, nas mãos do Estado. A polícia vai ter a convicção de que eu sou um criminoso e a justiça vai concordar com esta convicção. Quando isto acontece, fica perfeitamente claro que nós estamos em uma eterna desvantagem no jogo de poder, baseada em quantas identidades oprimidas pela sociedade nós carregamos como marcas do nosso corpo. Então, quando a gente fica pedindo justiça para alguma coisa, quando a gente pede, ah, eu queria um mundo mais justo, está na hora de a gente pensar, que justiça é essa? É essa justiça divina, onde pessoas que fazem coisas ruins serão julgadas por uma entidade cósmica na morte? É a justiça cárnica? É a justiça legal das legislações? Que tipo de justiça é essa que nós buscamos quando pedimos um mundo mais justo? É a justiça social, onde todos têm os mesmos direitos e as mesmas oportunidades? Será que isso pode ser garantido por outra justiça? Essa que nós identificamos como uma instituição que está ali para zelar pelo funcionamento da sociedade, da ética, da moral e das leis? Será que nós, como pessoas comuns, militantes, minorias, podemos resistir de alguma forma a esse mecanismo que coloca a justiça sempre como um umpecilho ou uma dúvida em relação aos nossos direitos que teoricamente são garantidos por lei? O que será que nós podemos fazer? A minha questão para o vídeo de hoje é essa. Como é que a gente vai depositar esperança e confiança numa justiça que é claramente parcial? e como que nós vamos transformar esse mecanismo inteiro que é voltado para transformar pessoas em culpados e outras pessoas em inocentes em algo que sirva para todo mundo ou que pelo menos tente um processo de parcialidade maior? Como nós, pessoas comuns, podemos agir contra a justiça? Era só isso que eu tinha para dizer, curta e compartilhe esse vídeo com os seus pares. Se você é advogado, por favor, deixe um comentário aqui do que você já viu, presenciou ou até executou de duvidoso na justiça desse país graças à identidade do seu cliente. Acho que está na hora da gente também começar aquele processo de meia-culpa e aquela visão um pouco mais crítica das coisas como elas estão acontecendo. Eu vou sair por ali e a gente se vê num próximo vídeo. Eu sou o Batman e obrigado. A gente vai contar para vocês. Estou aqui na casa do Antártico Alatão um beijo do Antártico Alatão com a peruca da Antártico Alatão inclusive na minha cabeça. Eu fiz essa maquiagem hoje. Vou até mostrar para vocês. Sem óculos porque eu deixei a lente em casa que eu estava com muita preguiça. Eu fiz sem enxergar nada porque eu tenho um ceratocônico enquanto está sendo da visão do esquerdo porque eu tenho uma situação um pouco periquitante e ficou tão ruim quanto todos os outros dias.